A propósito de Estados Unidos de sofrimento, a polícia de lá procura por uma mineira que desapareceu na Califórnia. A família teme que a maquiadora esteja morta. Um homem que morava, ou que mora com ela, é suspeito do crime. O abraço apertado é entre duas mulheres que estão marcadas pela dor. O desaparecimento da maquiadora mineira Ana Paula Feitosa do Santos Braga, que vivia em Los Angeles, na Califórnia. Aquela moça, hoje ela faz parte da minha vida. Parte da minha vida é como se ela fosse minha filha. Eu estou vendo nela a minha filha. Ana Paula se mudou para os Estados Unidos há quatro anos, com o marido e o filho. Pouco depois, ela se separou e a criança ficou com o pai. A jovem, de 23 anos, havia acabado de se mudar para o estado da Califórnia, onde dividia um imóvel com dois homens. No vídeo, ela apresenta a nova casa para a mãe. A sala, o corredor, a cozinha. Vou equipadinho já, ó. O quarto da princesa. A tia vai arrumar já já, isso aqui, deixar um brinco brilhando, bonito. O último contato entre mãe e filha foi no dia 29 de janeiro. Ana Paula tinha ido a um julgamento porque havia dirigido depois de ingerir bebida alcoólica. Ela chegou a contar para a mãe que, como punição, teria que fazer trabalhos em uma biblioteca e também em um necrotério. As duas conversaram até a madrugada. Mas, no dia seguinte, Delma não conseguiu mais falar com a filha. Foi angustiante, eu fui tentando, tentando, ligando, ligando, e ela não conseguia falar com ela. Eu entrei em desespero, comecei a chorar. A ausência de Ana Paula nas redes sociais, antes tão badaladas, também chamou a atenção desta amiga. Ela tentou o contato por mensagens de aplicativo, mas sem sucesso. A amiga prefere não mostrar o rosto, porque diz que está sendo ameaçada por ajudar a família a esclarecer o desaparecimento. Eu estou sendo ameaçada por telefone. Não sei de que parte estão vindo essas ameaças, mas, logicamente, está vindo por parte de alguém que tem participação disso, porque sabe que a gente está querendo notícias, a gente está mexendo. Enquanto a gente não souber o que de fato aconteceu, a gente não vai parar. O caso ganhou repercussão nos jornais locais e já é tratado como um crime. E este aponta um homem que morava com Ana Paula como suspeito. Ele também é brasileiro, nascido no Espírito Santo. Segundo os amigos de Ana Paula, que moram na Califórnia, os dois teriam tido um relacionamento amoroso. Por meio de nota, o Ministério das Relações Exteriores e o Consulado do Brasil, em Los Angeles, informaram que não receberam, até o momento, qualquer pedido de assistência por parte da família e nem foram contatados pelas autoridades americanas. Mas o consulado afirma que vai averiguar a situação. O caso ainda é um mistério. A moça feliz, de 23 anos, que almejava uma vida melhor na América, pode estar morta, segundo a própria mãe. Eu não tenho mais motivo para viver, até eu encontrar minha filha. O que você acha que pode ter acontecido? Eu acho que minha filha não está mais entre nós. Ela não faria isso comigo, não comigo. Ela não faria.